Bom, e já que nós estamos falando das compras de Natal no centro de Terezinha, a movimentação foi intensa durante os dias que antecederam a compra do Natal e deixou um certo ar de otimismo naqueles que vendem. E quem compra, graças a Deus, pôde aproveitar, inclusive, FGTS, 13º, para ir ao centro da cidade. Indira Gomes está lá e traz informações para nós a respeito da movimentação no comércio. Indira, hoje é um dia de trocas, mas será que a movimentação no centro e nos comércios, Zona Leste e todos, deram otimismo a esse setor, a esse segmento? Boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson, e eu vou te contar uma curiosidade, uma coisa que eu não sabia. A legislação só determina a troca em caso de defeito no produto, mas é uma característica do teresinense, principalmente os comerciantes daqui, serem sempre muito receptivos, e eles permitem essa troca de uma camisa que você gostou, você ganhou e não gostou, um sapato que você ganhou e não coube, então não obrigatoriamente que o produto tenha defeito. Isso não está na lei, mas é um costume muito antigo dos comerciantes em Terezina. E aí é que vem a curiosidade. É que as lojas grandes, os grandes magazines, as grandes redes de varejo, grandes redes de confecção, tiveram que se adaptar a essa realidade do teresinense. Então as lojas, inclusive as grandes lojas do centro e dos shoppings, registram hoje um movimento muito intenso em função da troca dos presentes. E aí é que vem a vantagem que eles só descobriram quando chegaram aqui. Quem vai trocar um presente acaba pagando a diferença ou comprando outra coisa a mais. Quando fechar o mês de dezembro é que vai se ter um balanço, mas a expectativa é de que a gente tenha, sim, superado a meta de 5% de aumento em relação ao ano anterior. Quem está aqui com a gente é o presidente do Sindicato dos Logistas, Tertulino Passos. A gente pode chegar a esses 5%? Tertulino, boa tarde. Boa tarde. Nós acreditamos que sim. Qual é a movimentação que a gente teve na última semana e ainda a expectativa de movimento durante essas semanas até o dia 30 e 31, a gente acredita que a gente chega aos 5%. Todo mundo está animado e trabalhando para que a gente possa chegar nessa meta que foi estabelecida. O senhor acredita que essa movimentação de troca seja realmente importante para atingir essa meta? Ela é muito importante, essa movimentação de troca. Porque você tem o consumidor, como foi falado, ele chega lá, ele leva uma peça, não gostou daquela, troca por outra, por um preço diferenciado, então compra outra peça. Porque normalmente, se ele tiver um bom atendimento naquela loja, além dele trocar aquela peça e pagar alguma diferença, ele termina comprando uma outra peça que ele estava precisando e naquele momento ali ele encontrou ali. Então a gente tem essa expectativa de crescimento exatamente por conta dessa movimentação que é bastante intensa e bastante significativa durante esses últimos dias do ano. E a gente tem uma característica também que é o número de famílias endividadas no Piauí estar bem abaixo da média nacional. Em que é que isso pode influenciar? Bom, como você tem, você trabalha com esse número de pessoas que estão endividadas as famílias, a nível nacional nós temos acima de 60% e a nossa aqui um pouco mais de 50%, você tem uma possibilidade, pelo menos 48%, 49% das famílias, elas podem realizar suas compras sem ter problema nenhum. Então isso também ajudou bastante essa movimentação que a gente teve agora nesse final de ano. Então isso foi bastante significativo, esse trabalho que foi feito pelos lojistas em relação a tornar as pessoas adimplentes. Porque quando você torna um consumidor adimplentes dentro da sua loja, você tem a possibilidade dele realizar a compra ou na sua loja ou na loja do vizinho ali. Realizando na loja do vizinho também você tem movimentação, porque é o círculo que vai acontecendo durante toda a atividade comercial. Tá certo, muito obrigada. Então a gente agradece pela participação do senhor. Joelson, pode avisar o galego que se ele ainda quer comprar roupa nova para o Réveillon, pode chegar que as lojas do centro estão com movimento razoável, bem movimentadas, mas tem funcionários suficientes para atendê-lo com conforto e com tranquilidade. É verdade, está precisando de uns ternos novos, a turma já está dizendo isso aqui. Agora, Indira, a novidade, a informação que me chamou a atenção e do galego também, é que se você tem uma roupa que ficou maior, a loja não tem a obrigação de trocar então, ou maior ou menor, não é verdade? É uma tradição nossa, mas não precisa trocar não. É isso mesmo, não é isso, meu irmão? Eu não estou nem falando que eu vou trocar nada, mas continue aí, vai lá. Olha aí, eu não sabia disso, meu irmão. Então se você comprou aquela chuteira para o seu filho e ficou apertada, perdeu. Se você comprou aquela... Mas está errado, tem que trocar. Não, é uma tradição, como está dizendo Indira Gomes, não é uma obrigação. As lojas trocam porque... Mas eu, como empresário, trocaria. Muito bem. Indira, obrigado, Indira. Obrigado, Indira Gomes. Um abraço. Está vendo aí.